Uma hora e trinta e sete minutos, quem me chama agora é a repórter Isabela Correia. Como eu disse agora há pouco, nós estamos percorrendo Joinville para distribuir chineque, o amado chineque para os nossos telespectadores, para quem está todos os dias aqui com a NDTV. A gente gosta de estar assim, dentro da sua casa. Isa, você está onde agora? Boa tarde, seja bem-vinda à nossa tribuna. Oi, Márcio, uma boa tarde para ti e para todos que nos acompanham. Olha, chegou a hora de fazer a primeira entrega minha aqui na tribuna, já tiveram duas minhas do Balanço Geral e agora nós estamos aqui no bairro Iririú, zona leste da nossa Joinville. A gente já está aqui na entrada do condomínio onde o Moacir mora, porque Joinville combina com chineque, né Moacir? E também com chuva, já está chovendo por aqui e o Moacir estava contando para a gente que ele sempre participa e dessa vez, então, participando para concorrer e deu sorte, né Moacir? Uma boa tarde para ti. Boa tarde. Obrigado. Agora o café vai ser especial, já convidou a família para reforçar essa tarde. Já. Bacana. Moacir, muito obrigada pela participação. Moacir mora aqui com a esposa, mas já convidou a mãe também para tomar esse cafezinho. Agora, né, daqui a pouco chegando, quase três da tarde, um cafezinho, um chineque que cai muito bem. Chineque de farofa, tem também de creme, de castanha. Olha, pena que a gente não pode ficar aqui, né Marcio? Porque tem mais entregas ao longo da nossa tribuna do povo, ao longo da nossa programação. Vou deixar aqui, então, as duas bandejas do Moacir. Obrigada pela participação. Uma ótima tarde para ti, bom final de semana. E a gente vai percorrer a cidade, porque daqui a pouquinho temos mais entregas de outras regiões da nossa Joinville. Eu volto contigo, Márcio. Tenho certeza que vai ser um café da tarde bom demais na casa do nosso telespectador. Muito obrigado, Isabela Correia. Qualquer coisa, me chama de novo. É a NDTV percorrendo Joinville para distribuir chineque. O povo ama e a gente faz questão de levar até você. nesse período de comemoração pelo aniversário também de 173 anos da nossa amada Joinville.